O pedido de vossa excelência será acolhido. Gostaria de mais uma vez convidar o deputado Efraim, que já se dirige à tribuna. Antes, porém, concedo um minuto ao deputado Evair e seguimos com o grande expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Afonso Cláudio, um dos mais tradicionais municípios do Espírito Santo, vai realizar neste final de semana, de 7 a 9, a sua 12ª festa do carro de boi. Agradeço tradições, valores e cultura de um povo trabalhador, que, através do voluntariado, vai estar reunido neste final de semana para ajudar as instituições daquele município. Quero convidado a todos a ir em Afonso Cláudio. Eu estarei lá e, acima de tudo, agradecer aos voluntários daquele município e daquela cidade, que, num gesto de grandeza, preservando valores e tradições, consegue ajudar as instituições e preservar a cultura daquele povo trabalhador. Afonso Cláudio está de parabéns e nós estaremos lá. Agradeço.